Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e esse é o primeiro vídeo da série do Desafio dos 10 Temas. Hoje nós vamos falar sobre como bater metas de vendas com a equipe de revendedores. Esse tema foi sugerido pelo meu amigo João Batista, lá de Manaus, e aí eu te sugiro agora, meu amigo João Batista, pegar lá a sua caneta e papel para anotar as dicas que eu vou te dar, porque eu vou entregar agora o vídeo que você pediu. O primeiro ponto que eu considero importante para analisar a performance de uma equipe de vendas, para melhorar a performance de uma equipe de vendas, é desenvolver um relacionamento participativo com a equipe. E o que é que é efetivamente esse desenvolvimento de relacionamento participativo? É você se aproximar mais da equipe, ter uma reunião periódica com a equipe, reuniões periódicas com a equipe, se reunir semanalmente e discutir quais são as principais dificuldades e objeções que a equipe enfrenta na hora de cumprir o seu calendário de vendas, a sua agenda de visitas. Quanto mais próximos você estiver da sua equipe de vendas, ouvindo quais são as dores e reclamações, quais são as dificuldades, maiores são as chances de você entender e construir uma boa estratégia de vendas. Então, é importante que você tenha esse relacionamento próximo com a equipe, até porque quem mais sabe as dificuldades, quem melhor conhece as dificuldades de vendas, as dificuldades do dia a dia, do cotidiano, da rotina de vendas, é a própria equipe de vendas. Então, você como representante, se estiver próximo lá da equipe, vai acabar tendo grandes insights, fazendo boas descobertas sobre como montar uma estratégia mais efetiva para melhorar vendas. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco aqui, mas destaco também a necessidade de conhecer as particularidades do produto que mais atraem o cliente. Olha, o cliente não compra um produto especificamente. O que o cliente quer é o benefício que aquele produto traz para ele. Então, a moça, quando ela compra um biquíni para ir para a praia, ela está pensando no benefício que aquele biquíni vai trazer, marcando lá as curvas do corpo dela, fazendo a marca que ela deseja obter. Então, ela pensa nos benefícios, se ela vai ficar bonita, se ela vai ficar atraente, se ela vai causar a impressão que ela quer causar com aquele biquíni. Ela pensa nos benefícios que ela obtém na hora de fazer a compra daquele biquíni. Isso vale para todos os outros produtos. É o mesmo quando nós vamos comprar um carro. A gente pensa nos benefícios que vamos ter comprando, adquirindo aquele carro e tudo o mais. Então, se você trabalha com perfumes, por exemplo, é preciso descobrir quais são os atributos que mais atraem o cliente que compra perfume, ou que compra cosmético, a fixação do perfume, talvez a fragrância, ou talvez o fato daquele cosmético, perfume, o batom, seja o que for, é o fato dele ser fácil de carregar, ter durabilidade, ele não derrete no sol. Alguma coisa, algum atributo que seja atrativo para o cliente. Você tem que descobrir qual dos vários atributos do produto é o que mais atrai, é aquele que enche os olhos do cliente. E aí, explorar na hora da venda, nas suas estratégias de venda, a divulgação dos benefícios que o produto tem em relação ao atributo que mais atrai o cliente, que deixa o cliente mais fascinado pelo produto. Então, é preciso se concentrar nesse aspecto aí de que características o produto tem que mais atrair o cliente e explorar isso na ação de vendas. Outro ponto que eu destaquei aqui foi a necessidade de conhecer técnicas de vendas. Às vezes a equipe não está preparada e o cara é um representante, ele tem lá uma equipe de revendedores e fica exigindo que os vendedores performem, e fica exigindo performance, cumprimento de meta, mas muitas vezes a equipe não está preparada para atender a essa demanda. Às vezes a equipe não tem o preparo específico para atuar com aquele produto, com aquele mercado, com aquele segmento, e é preciso oferecer técnicas de vendas específicas para aquele produto, para aquele segmento, para que o vendedor saiba quebrar a rejeição de um cliente, que ele saiba conduzir um processo de negociação para ser mais efetivo na hora dos fechamentos. Então, conhecer técnicas de vendas, estudar técnicas de vendas, ter livros lá, investir no aprendizado de técnicas de vendas é também um caminho bastante bom. Outro ponto que eu destaquei aqui é inverter o risco, a estratégia que eu chamo de inversão de risco. Olha, uma das razões pelas quais os clientes desistem da compra é o risco que ele imagina ter, é o risco aparente de comprar um produto que ele ainda não conhece. Então, o cliente não quer comprar porque ele não conhece, ele não sabe se aquele produto é bom. Quanto mais garantias você dá, ou seja, quanto mais você assume o risco pela compra que o cliente vai fazer, mais seguro ele se sente. Então, você pode oferecer, por exemplo, garantias, pode oferecer o dinheiro de volta se o cliente não gostar do produto, pode oferecer para ele a possibilidade de trocar o produto até determinado tempo, em determinado tempo. Então, quantas mais garantias você puder oferecer para o seu cliente, mais você assume o risco por ele, ele se sente mais seguro e isso provavelmente vai melhorar a sua performance em venda. Isso também é uma estratégia bastante boa para poder performar melhor em vendas. E por último, eu também destaquei aqui, investir na capacitação e treinamento. É importante que a equipe seja treinada em técnicas de vendas, a gente falou lá técnicas de vendas, mas não só em técnicas de vendas, técnicas de persuasão, técnicas de comunicação, de fala, de marketing, técnicas de aumento da escala de alcance, da performance de vendas. Então, quanto mais técnicas, quanto mais capacitada a equipe for, quanto melhor essa equipe souber se posicionar no mercado, identificar o público-alvo, quanto mais preparada ela estiver para poder enfrentar as dificuldades que o segmento coloca ali diante dela, melhor essa equipe vai performar. Então, basicamente, são esses aí os cinco itens. Eu espero que o meu amigo João Batista tenha gostado. Eu espero que você que assistiu também agora tenha gostado. E se gostou, eu peço que deixe o seu comentário aí. Se tem alguma dúvida, deixa aí embaixo. Eu terei muito prazer em conversar com você aqui na descrição desse vídeo. E se você tem o desejo de se tornar consultor empresarial e fazer o que eu faço, aqui na descrição desse vídeo também tem um link que vai te levar lá para o meu treinamento, seja consultor agora, e você vai ter informações completas sobre tudo que você precisa saber para se tornar consultor empresarial. Então, por hoje era isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.